Canal Dublo Imitando apresenta E o sonho foi adiado mais uma vez Uma hora dessa, a porca errada deve estar toda afundada na lama É mais fácil o Silvio Santos voltar a ser camelô do que o Palmeiras ganhar o Mundial Você que se liga na fuleiragem, vai aprender agora como não ganhar o Mundial E alguém achou que ia ser diferente? Começou a pelada, e o tigre tá doido pra comer um toicinho E o porquinho começou atacando o chicó Foi só uma gracinha pra esquentar o jogo Perigo foi nesse lance do tigres O goleirinho fez milagre Foi mesmo, chicó Agora olha esse lance O porquinho quase faz, mas o outro lesado tava mais adiantado que o horário de verão Eu digo uma coisa, João Se não fosse esse goleiro, o sem Mundial já tinha virado beco faz tempo Verdade, chicó O jogador do Palmeiras mais falado no jogo é ele O bichinho trabalhou mais que os bombeiros do Titanic Segundo tempo E o verdinho ainda acreditando Os tigres tavam com as garrafiadas e não deixavam o Palmeiras jogar de jeito nenhum Os porquinhos tavam mais enrolados que fio de telefone E pra lascar de vez o lereado, vem o inteligente e faz isso, chicó Ei, Laiá, zagueiro não aprende nunca Aí já sabe, né? Uma vez sem Mundial, sempre sem Mundial Aí já começava o pedido de socorro Help! Eu preciso de um Mundial! Help! E depois do gol, o verdinho acordou? Que nada, João Quase levou mais Quase que cometeram outro pênalti Esse o juiz acabou não dando Até fizeram um golzinho, mas esse foi anulado E eles acharam que ia valer? Tinha uns 15 pedidos O pior é que parecia que o Palmeiras estava doido pra cometer outro pênalti Só queriam saber de agarrar os tigres É, torcedor, Palmeiras não tem Mundial Essa frase tá mais na cabeça dos brasileiros do que meme de BBB Sou a mãe da Cláupires, do Fiuk não Não acabou não, João De repente ainda há uma esperança É a última que morre, e ela é verde E parece que deu sorte mesmo Enfiada de bola e passe pra Luiz Adriano Que faz o quê? Fura a pelota E quase o carequinha do tigres faz contra Eu não tenho nada a esconder E já no finalzinho do jogo O último sospeiro palmeirense foi pras nuvens Mais uma vez o sonho foi adiado Esse é o meu time E ele não tem Mundial Ah, é... Estreia é sempre difícil, né? Já levamos fumo E se os tigres botaram a gente pra correr Imagina o Bayern É a Alemanha, cara 7x1 e tal É só o que eu tenho a dizer É de que nada do que tentamos deu certo Nenhum roda-roda-vira Que era o que estávamos acostumados a fazer dentro do campo Agora esperar a final da Copa do Brasil E que vença o melhor, tá? E o melhor é o Grêmio Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilha com a galera